Bom, e por que que a literatura é tão importante? Por que que a literatura é tão importante? E lembre-se, literatura não é importante, ah, esses vídeos que eu estou gravando são importantes. Não, se você simplesmente esquecer esses vídeos, talvez você não goste do tão digressivo que eu sou durante a leitura, não tem problema. Talvez, compense muito mais pegar um dicionário e saber o significado das palavras, ter que ficar escutando vídeos longos, mas não tem problema nenhum, né? Mas por que que a literatura é importante? Mais importante do que eu estou fazendo aqui, mais importante do que eu, mais importante do que você. Porque a literatura humaniza as pessoas. A literatura nos dá, no mínimo, duas capacidades. Vamos ver se eu consigo esquematizar bem essas duas capacidades e depois falar sobre a humanização. Vamos ver. Qual a primeira capacidade? A literatura nos dá a capacidade de... A literatura entenda como arte, deixa eu colocar arte, né? Porque eu estou tratando de literatura aqui. A arte nos dá a capacidade de... De sentir empatia pelas pessoas, né? O que que é empatia? Pathos tem a ver com sentimento, com aquilo que a pessoa sofre. No bom sentido e no mau sentido, originalmente era mais no mau sentido. Então é, por exemplo, da palavra pathos que a gente tem patologia, né? Mas também tem a palavra paixão. Então, empatia, conseguir sentir com as outras pessoas. Perceba, eu estou andando na rua, tem um cara lá e ele faz determinada coisa, né? Para mim, ele só é um obstáculo, é só o cara que fez uma coisa ruim. Então, eu simplesmente vejo ele somente tendo em mente essa capa, que é uma ação. Eu conheço só uma ação dele. E eu posso parar o meu conhecimento em relação ao outro nessa capa. Então, ele é só essa ação e mais nada. E aí, é claro, isso que é a raiz, por exemplo, do preconceito. Quando você conhece só a capa das pessoas. Agora, se eu tenho a capacidade de olhar todos os aspectos da vida dele, eu sei que o cara fez o que quer que ele fez. E aí, eu sei que ele vai para casa. Ele, sei lá. Ele gosta ou não gosta de cumprimentar o cobrador. Ele prefere sentar no sentido que o ônibus está indo. Porque se ele sentar de costas, dá tontura nele. Entendeu? Essas coisas simplesinhas. Se eu conheço realmente o cara, eu acabo vendo esse cara, essa pessoa, como um outro de mim. Mal ou bom. Não estou dizendo que o objetivo é ver todo mundo como belo, como nobre. O cara pode ser mal. Mas ele é um outro de mim. Eu vejo ele não como um objeto superficial. Não como um empecilho somente. Ou não como alguém que eu posso usar. Mas como uma outra pessoa. Então, eu... Assim como eu tenho as minhas preferências, assim como eu tenho as minhas complexidades, ele também tem. É muito difícil fazer isso na vida do dia a dia. Porque, primeiro, a gente não tem tempo para isso. Segundo, a gente não tem acesso a toda essa informação. Eu não vou ficar filmando a vida do cara inteiro. E, terceiro, como é tanta informação, a gente não consegue formar, digamos assim, uma conclusão da ideia do que é essa pessoa. Porque é essa profusão de informações sobre esse cara. Quando tem um narrador que consegue me levar e me mostrar todos os aspectos da vida desse nosso personagem. Agora a gente vai chamar ele de personagem. Eu tenho essa capacidade de sentir empatia por ele. Assim como, e eu acho que esse é o segundo aspecto muito importante da literatura. Eu tenho a capacidade da inferência. Não sei se essa é a palavra melhor para a gente expressar isso. Mas o que eu quero dizer com isso é uma comparação. Eu não preciso passar por algo para que eu conheça esse algo. A gente tem essa capacidade linda, 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 linda. Que é, eu tenho como estender uma experiência a outras. Então vamos supor, uma pessoa vai lá e corta o dedo. A pessoa corta o dedo e a pessoa fala, ah, está doendo muito, está doendo muito. Tudo bem, eu não conheço exatamente aquela dor. Mas eu não preciso cortar o meu dedo com aquela mesma faca para saber muita coisa sobre essa dor. E a literatura nos ensina isso. Quando a gente lê uma história trágica, por exemplo, ou até um filme. Quando a gente vê um filme angustiante, eu não preciso estar naquela situação para que eu sinta aquela angústia. Eu consigo experienciar aquilo sem ter experienciado aquilo. Então esse que é o grande, sei lá, o grande segredo, o grande benefício da literatura. Se fala muito quando se fala em literatura de catarse. Então, bom, acho que eu não vou para essa área, mas deixa eu refazer a minha frase. Eu consigo na literatura sentir medo pela minha vida sem nenhuma ameaça. Eu consigo na minha literatura sentir uma tristeza enorme, enorme pela perda de um filho sem nunca ter perdido um filho. Eu consigo me apaixonar sem estar apaixonado. Essa é a beleza da literatura. Eu consigo expandir a minha percepção. A minha percepção não é só isso que está aqui na minha frente. Então eu vou furar o meu dedo com essa caneta. Ah, então eu só consigo sentir isso. É só esse único tipo de dor que eu sinto. Que eu consigo sentir. É a dor de eu furar a minha mão com uma caneta. Se for uma faca embaixo do braço, eu não consigo sentir. A literatura nos leva a esse esforço cada vez maior de ir para fora da nossa experiência. A gente consegue ir para fora da nossa experiência e consegue sentir essas coisas como experiência própria, embora nós não tenhamos criado, não tenhamos de corpo naquela experiência. E a partir do momento que você educou a sua imaginação para conseguir esse tipo de coisa, aí você começa a olhar o mundo como uma coisa muito mais complexa. E principalmente você começa a olhar o outro como uma coisa mais complexa. Tem um filme bem interessante. Não lembro o nome do filme e eu vou postar nos comentários. Mas tem vários filmes que fazem isso. É um filme argentino sobre uma prostituta. E basicamente mostra... É um daqueles filmes parados que o pessoal às vezes não gosta, né? Basicamente mostra ela. Ela estava lá, estava para receber um cliente. Ela estava com o filho dela que morava junto com ela e mais uma outra prostituta. E aí os caras chegam... Chega dois caras que na verdade são inspetores de polícia ou sei lá. E aí pegam o celular dela, confiscam o lugar, ela não pode mais abrir. E nada de fantástico, assim, ela não apanha, ela não é maltratada, nada disso, né? Mas aí o filme segue o drama dela, né? Então ela tem que achar um lugar para ela morar, aí o filho dela, com quem ela deixa o filho dela. E aí mostra ela dando de mamar para o filho, aumentando o filho. Então vai mostrando as coisas do dia a dia, né? E cada vez mais você vai vendo aquela prostituta não só como uma prostituta, mas como uma mulher, uma mulher normal. E na minha opinião, esse filme faz muito mais, muito mais pela questão... Vamos por a causa, né? A causa de, sei lá, a coisa que acontece, né? O cara vai lá, pega uma prostituta e ele olha aquela prostituta como um objeto, né? E por ele olhar como um objeto, ele não olha aquela prostituta como uma outra pessoa. Ele vai lá, às vezes faz atrocidade, bate, queima, sei lá o que essas pessoas fazem, né? Que dá prazer para ele, etc, né? E aí pensa, a gente teria todo esse aspecto teórico, não, todo esse aspecto político, né? Não, olha, tem esses direitos que a gente vai lutar, etc, etc. Totalmente válido, né? Ninguém merece apanhar, ser torturado. Mas eu tendo a pensar que um filme desse faz muito mais pela... Pela luta contra, por exemplo, a prostituta só como estereótipo de uma prostituta, prostituta só como essa capa, né? A puta é a puta, né? Pronto. Eu tendo a pensar que um filme que presta atenção, ou um livro que presta atenção, por exemplo, nesse caso, a uma prostituta, ele faz muito mais para o reconhecimento do outro como o outro do que qualquer post de protesto ou qualquer coisa assim. Novamente, eu não estou aqui falando que você tem que postar ou não tem que postar. Eu estou falando que a literatura faz algo muito maior que isso. A literatura apresentando qualquer pessoa como complexa, ela faz com que a gente abra os olhos para a complexidade da vida que está em volta de nós, né? E nesse aspecto, eu tenho que dizer que é essa literatura não especializada que faz isso. É essa literatura que eu abro o livro, presto atenção ao livro, assisto o filme, presto atenção ao filme, e é essa literatura ou é esse cinema que humaniza a gente, né? Existe a área profissional, existe a área especializada, que é saber, por exemplo, que tipo de narrador que é usado, que tipo de corte são usados, qual a influência, a influência do romantismo, a influência disso, qual que é o biologismo, a polifonia que a gente tem nessa obra. Tudo isso tem, é uma área muito válida, com certeza é uma área muito válida. Assim como quando eu estou analisando o cinema, pensando, são cortes longos ou cortes curtos, você está filmando de cima ou de baixo, se você filmar de baixo, dá essa sensação de ameaça e de grandeza, de cima, etc, etc, etc. Tem como eu pensar sobre o filme ou o livro como o objeto nele mesmo, como técnica, né? Mas tem como eu olhar também o filme ou o livro ou qualquer outra coisa como aquilo que diz algo sobre mim mesmo, que é aquilo que diz algo real, né? E eu acho que essa leitura é essencial para todo mundo. Como eu disse, para um médico, para um arquiteto, para uma faxineira, para um professor de física, para todo mundo, ok? O aspecto técnico da história, aí sim, é para poucos, é para aqueles que querem se especializar nessa área. É a área que, por exemplo, eu não quis seguir. Eu não quis seguir, eu não quero... Embora eu me interesse, eu me interesse muito pela parte teórica também, né? Então, porque ajuda a nossa compreensão da obra, mas o meu objetivo primordial é a obra. Então é por causa disso que eu estou gravando esses vídeos. Para que você tenha acesso a, por exemplo, o Dom Casmurro, não como uma construção literária. É o Bentinho lá do Dom Casmurro, ele não é uma construção literária. Ele é um homem. Ele é um homem que sente ciúmes. Ele é um homem inseguro. Ele é um homem que sente melancolia, que você pode sentir. Quando eu assisto o filme, como eu falei para vocês, que eu vou postar na descrição o nome do filme, eu não vejo aquela personagem como uma personagem que é construída através de cortes de tantos segundos, que através da linguagem que foi desenvolvida lá na década de não sei quantas e através da câmera que é isso ou daquilo. Eu não vejo ela como isso. Eu vejo ela como uma mulher. Uma mulher que é prostituta, mas que ama o filho dela. Uma mulher que tem problemas, que tenta solucionar esses problemas. Alguns solucionam, outros não. Uma mulher com falhas. Uma mulher que pode fazer falhas que eu faço. Uma mulher que pode fazer coisas belas que eu posso fazer também. É colocar essas pessoas na mesma realidade em que eu estou. Eu acho que é isso que às vezes a gente perde muito na experiência com arte. E agora, dando a minha opinião sobre a escola. Eu vou fazer isso em mais um outro vídeo, porque já está 13 minutos e pouco, por isso que a pessoa não gosta disso.